Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Profeta das Orações. No vídeo de hoje vamos fazer oração poderosa de Santa Ediviges e São Judas Tadeu para quitar dívidas urgentes. Por que Santa Ediviges adquiriu fama como protetora dos endividados? Quando algumas pessoas estavam nessa situação, ou presos, não podendo pagar os débitos financeiros que haviam contraído, ela saudava as dívidas com seu próprio dinheiro, ou obtinha o perdão para os devedores. São Judas Tadeu é invocado nos momentos de angústia e situações de desespero, pois, enquanto ainda evangelizava, deixou uma carta para os cristãos do mundo inteiro que dizia o quanto a fé é importante, mesmo quando as causas parecem perdidas. Por isso, São Judas Tadeu é o padroeiro das causas perdidas. Não se esqueçam que as orações devem ser rezadas até o final e se você gosta do nosso canal, inscreva-se para não perder nenhuma oração. Vamos rezar? Oração à Santa Ediviges para quitar dívidas Ó Santa Ediviges, começo este dia pedindo a vossa intercessão a nosso Senhor Jesus. Esteja junto a mim e seja minha defensora, pois tenho muitas necessidades. Preciso do teu auxílio e do teu olhar de bondade. Sei que a Senhora tem um olhar atencioso voltado para aqueles que enfrentam problemas financeiros, dívidas, pobrezas e humilhações. Aqui na Terra a Senhora foi amparo dos desvalidos e grande auxílio dos endividados. Eu, humildemente peço a vossa intercessão, no iniciar de mais um dia, sobre o meu caso, que me corrói o coração e a mente. Me enche de preocupações e me deixa muito triste. Quero me libertar destas dívidas. Não devo porque quero, devo porque precisei e não consegui cumprir o meu compromisso. Que ainda neste dia eu consiga uma ideia, uma saída, uma porta, uma luz sobre como devo proceder. Que possa encontrar a solução para problemas que tanto me incomodam. Ó Santa Ediviges, tua caridade aqui na Terra lhe deu o prêmio no céu de ser a grande intercessora pelos que devem, pelos que enfrentam dificuldades em suas finanças. Envia sobre mim a tua santa sabedoria para que eu possa colocá-la em prática sabendo administrar minhas finanças e tudo o que eu tenho, com sabedoria, paciência e responsabilidade. Meu Deus, Senhor da minha vida, a minha esperança está depositada em ti. Pela intercessão de vossa serva Santa Ediviges, que advoga por mim e nesta minha situação, eu te peço libertação, meu Pai. Me liberta das dívidas, me liberta das preocupações, me liberta das tristezas, me liberta das humilhações, me liberta da vergonha. Tudo provocado por dívidas e por problemas financeiros. Me dê a saída disso tudo e me torne uma pessoa competente e capaz de administrar minha vida com maturidade e responsabilidade, que saia dessas ciladas e não volte a cair nelas. Obrigado meu Deus, pois sei que ouves a minha oração. Obrigado Santa Ediviges porque sei que a Senhora sempre olhou na Terra pelos mais necessitados e pelos que padeciam de dificuldades financeiras, e por isso olha por mim neste meu momento de aflição. Cada dia que começa minhas esperanças se renovam de conseguir a saída, a solução para estas questões. Obrigado meu Deus, pois já sinto no coração a esperança renovada e não vou desistir, não vou duvidar, vou acreditar com toda a minha fé. Obrigado meu Deus, obrigado Santa Ediviges. Reze um Pai Nosso e uma Ave Maria. Oração Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Ediviges, rogai por nós. Oração para pedir uma graça a São Judas Tadeu. São Judas, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, o nome do traidor foi causa de que fosses esquecido por muitos, mas a igreja vos honra e invoca universalmente como o patrono dos casos desesperados, nos negócios sem remédio. Rogai por mim que eu sou tão miserável. Fazei uso, eu vos imploro, desse particular privilégio que vos foi concedido de trazer viável e imediato auxílio, no qual o socorro desapareceu quase por completo. Assisti-me nesta grande necessidade, para que eu possa receber as consolações e o auxílio do céu em todas as minhas precisões, atribulações e sofrimentos, alcançando-me a graça de, aqui, faça o pedido particular, e para que eu possa louvar a Deus convosco e com todos os eleitos, por toda a eternidade. Eu vos prometo, ó bendito Judas, lembrar-me sempre deste grande favor e nunca deixar de vos honrar, como meu especial e poderoso patrono, e fazer tudo o que estiver a meu alcance para incentivar a devoção para convosco. Amém. São Judas, rogai por nós e por todos os que vos honram e invocam o vosso auxílio. Reze três Pai Nossos, três Ave Marias e três Glória ao Pai. Oração Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado por rezar conosco. Compartilhe essa oração e nos ajude a evangelizar. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like ou gostei para que o YouTube entenda que esse canal é importante para você e nos incentiva a gravar mais e mais vídeos como esse. Amém. Amém.